Agora, olha a nova brincadeira do chão do Brasil, só não pode brincar que tem jeito de outra pessoa Olha assim, olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada Pânico arriba, essas vão ficar vinhando logo, o seu pai também coloca as músicas do alto Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira do chão do Brasil, só não pode brincar Vou ficar bem lá no outro, o seu pai também coloca as músicas do alto Vira assim ó, fica a mão direita, a mão esquerda, deixa a coladinha e vai, 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 entra Todo mundo engaixando, mexe, 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 mexe Todos os pais não tem pareja aí naquela final, mexe, 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 mexe Encaça, 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 remece, remece, mexe, 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 mexe Encaça, encaça, remece, olha assim, olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar do lado, o seu pai também coloca as músicas do alto Olha a brincadeira da tomada, todo mundo vem, partindo, gente Helena, aquele treino da tomada, olha aí Ale, do seu pai também coloca a mão pro alto Tudo mão direita, tudo a mão esquerda, deixa a coladinha e vai, 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 entra Todo mundo engaixando, mexe e é 10 Traga aproximando, a mão esquerda, mexe, 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 mexe Olha a nova brincadeira do chão do Brasil! Só não pode brincar que tem jeito de outra pessoa! Olha a brincadeira da fomeada, chega pra cá tua brincadeira da fomeada! Vem! Vale a risa! Vem lá no alto, o seu pai também coloca as músicas no alto! Olha a brincadeira, aprendeu? Chegada é fácil e matinha não tomou todo mundo aqui! Vem cá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL